Desde o Paraná, assim que eu me converti, eu comecei a cantar na igreja e depois me formei uma dupla, né? Que é esse irmão que mora perto da gente até hoje, e começamos a cantar lá e tinha um sonho assim de, quem sabe um dia, gravar um disco, né? Era uma coisa assim que estava muito na minha cabeça, porque desde criança eu comecei a gostar de rádio. Quando meu pai comprou o primeiro rádio, eu comecei então a ouvir o rádio, ouvir as músicas sertanejas, eu fui me habituando com a música sertaneja, com as letras, eu achava fantástico esse negócio de cantar, de compor, e o compor eu achava muito difícil, né? Eu pensei, como que eles conseguem compor, né? E aí é interessante que durante o meu tempo, que eu ainda não era crente, eu não consegui compor nada, até tentei, aconteceu umas coisas na fazenda onde a gente morava, e eu tentei compor, mas não consegui. Mas assim que me converti, eu já comecei a compor. E aí chegou o ano do jubileu de ouro da igreja, onde eu estava, e aí eu me interessei, compor um hino da história da igreja, aí peguei a história todinha, um livro grande, um livro e tudo. Então comecei a compor, eu me lembro que gastei um ano para compor, no final do ano estava bom o hino, comecei a cantar nos aniversários da igreja, e assim começou a fazer sucesso. É daí que vem a ideia de gravar, então, o pessoal pedia, grava, grava, eu já tinha aquele sonho, né? E com muito sacrifício a gente conseguiu gravar, então, o primeiro disco. E aí eu fui chamado para pastor, para ser pastor, e com um programa de rádio, né? A igreja onde eu estava não tinha muito interesse em rádio, mas eu sempre tive, porque aprendi, o que eu aprendi praticamente foi no rádio, né, quando criança, né? E então eu pensei, então vou ter um programa de rádio aqui, aí tive o programa no rádio, e assim a gente formou a igreja lá, né? E assim a gente, onde eu chegava, eu colocava o programa de rádio, né? Eu já estava com 62 anos, 63, eu, então, parei o meu ministério, eu pedi baixa do ministério, né? Aí entrou a pandemia, fiquei em casa praticamente um ano sem ir na igreja, mas sempre com o desejo de estar na igreja, junto com os irmãos e tal. Começam a ver a Novo Tempo e, assim, já a partir de dezembro de 2020, já começam a ver a Novo Tempo. E aí fui me interessando pelos programas, né? Me interessei muito pela Arena do Futuro, me interessei muito na Mira da Verdade e aí outros programas, mas aí chegou o Anjo da Esperança, um dia a gente assistiu o Anjo da Esperança. E aí eu ficava pensando, como assim? Anjo da Esperança, se eu for um Anjo da Esperança, eu posso ajudar. Quer dizer, se eu não for, alguém vai fazer por mim lá, né? E então, aí uma pessoa que estava apresentando o programa, um dia falou, se você dá 10 reais, você vai conseguir edificar dois estudos bíblicos e ainda vai enviar, a gente vai enviar esse estudo com 10 reais. Cada 5 reais você vai estar pagando o estudo bíblico. Aí eu vim para qualquer lugar do Brasil, né? Tchau. 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 Tchau.